Quando fecha os olhos imagina a gente lá no paraíso Como você deu meu lado provando daquele fruto proibido Eu tô preso, já tenho tempo, agorrentado nesse sentimento Brigando comigo mesmo, mas perdendo pro meu próprio argumento Tento esquecer, ai, 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 mas não dá Minha mente me passa a lembrar E com a porrada de fogo que a gente tem Nem joga no oceano, apaga Vem chegando de um lado assim Se jogando por cima de mim, só tem hora pra começar Faz de mão pra situação Tudo é curto de um lado, só tem hora pra começar Tu vem sentando, vai, vem revelando, vai Vem balançando gostosinho, falando no ouvidinho, me pergunto mais Tu vem sentando, vai, vem revelando, vai Vem balançando gostosinho, falando no ouvidinho, me pergunto mais DJ Vitor Bate, forte DJ Vitor Bate, forte Tento esquecer, ai, 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 mas não dá Minha mente me passa a lembrar E com a porrada de fogo que a gente tem Nem joga no oceano, apaga Vem chegando de um lado assim Se jogando por cima de mim, só tem hora pra começar Vem chegando de um lado assim Tudo é curto de um lado, só tem hora pra começar Tu vem sentando, vai, vem revelando, vai Vem balançando gostosinho, falando no ouvidinho, me pergunto mais Tu vem sentando, vai, vem revelando, vai Vem balançando gostosinho, falando no ouvidinho, me pergunto mais DJ Vitor Bate, forte DJ Vitor Bate, forte Vem balançando gostosinho, falando no ouvidinho, me pergunto mais